Vem com a gente, isso é o Malo Reis e o Maciel Descansado aqui em casa Durante essa gravação do vídeo, a gente também vai cantar um pouquinho Da que ficou em segundo lugar Tá, vai cantar um pouquinho dela E durante o decorrer das próximas semanas, vai sair outra enquete pra votação E também vai ter uma novidade O Malo Reis e o Maciel vai ter uma novidade do estilo musical em breve aí Então, segue lá, acompanha o Malo Reis e o Maciel no Instagram, Facebook, Youtube Sempre vai estar tendo novidade pra vocês agora O Maciel aqui com cara de sono Dormindo aqui Né, tá cara de sono aqui Então, vamos curtir lá a página Deixa de curtir não, segue a gente em breve A gente vai estar no interior também cantando de novo Não vamos ficar aqui só em BH não Abração pra vocês aí Bora aí então, galera Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você venha aqui buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor Só mais elas corre atrás Mas elas pisa A minha terminou comigo por mensagem Me larga desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais dessa vez Só mais dessa vez Rapaz, pra o pessoal não ficar enciumado Vamos puxar um pouquinho na segunda Segunda colocada, né? Vai ficar olhando ou vai levar Essa joia pra sua casa Olha, você tá ouvindo sim Gente, sim, não dá tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz Se ela dizer bem, você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessas cê não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa Corre, senão ela escapa E você ganhou de graça Corre que essa chance passa Corre, senão ela escapa E aí, valeu pessoal Até a próxima aí Tamo junto E não volta nunca mais E não volta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha como ela se abraça Caralho Os povo burro aqui Fica errando nada Letra? Papabãe E aí E aí E aí E aí E aí